Olá amigos, tudo bem? Novos tempos aqui de volta para o canal Mundo Numismático. Bom amigos, o vídeo de hoje será aquela super dica bacana que o canal dá aqui toda semana. E hoje a dica é, não leve mais multas instalando esse GPS aqui que está no meu celular que você está vendo aí na tela Waze, aqui em cima. Eu vou ensinar você a instalar ele no seu celular, é simples e fácil, tu vem até o seu celular Android e clica no Play Store aqui, olha que simples. Aí tu vai vir aqui, Google Play e instala Waze, só digita Waze, W-A-Z, W-A-Z pessoal e clica nele aqui, olha que simples. Como eu já tenho instalado ele no meu celular, aparece a opção abrir, o teu vai aparecer a opção instalar, aí tu clica e ele vai instalar no seu celular. O meu vai abrir agora aqui, certo? Pessoal, ele dá dicas de tudo, se tem radar, radar escondido, tudo, ele simplesmente avisa, porque é uma comunidade que avisa um ao outro, pessoal. Então é muito fácil, que nem por exemplo, olha aqui o destino que eu fui a Chapecó, eu clico aqui, tu coloca o seu destino que tu quer, né? E ele te leva, te dá aqui todas as dicas, 460km, aqui do lado 5h55 de viagem, tudo muito certinho, pessoal. Esse GPS é demais, demais. Aí você pega a viagem aqui, aí você pega a viagem aqui e ele vai te guiar até o teu destino, certo? Aí, por exemplo, tu pode escolher as rotas, clica nesse azulzinho, tu escolhe as rotas, você escolhe aqui se tu quer parar e seguir outro caminho, certo? Mas olha só, e aqui nesse laranjadinho do lado direito do vídeo, se tu clicar tu vai ver. Por exemplo, tu passa pra uma polícia oculta, tu clica na polícia e coloca oculta ou visível, ou outro lado. Se tu colocar oculta e enviar, olha só, ele já ficou alertinho ali. Todos os outros Waze que passarem por aqui, por exemplo, já sabem que tá ali, certinho? É fácil e simples. Mas tu quer avisar outra coisa, por exemplo. Aí você clica ali de novo, tem todos os outros avisos, né? De sempre. Certo, pessoal? E aonde você passar, aonde você for, ele vai te dar esses avisos. Então é quase impossível você levar a multa se você dirigir com ele ligado. É quase impossível, porque tu vai tá sabendo do que tá acontecendo, olha. Eu cliquei aqui, ele avisa se tem um acidente, olha, na frente. Ah, o trânsito tá parado. Já vai vir o símbolozinho do acidente. Se o trânsito tá aqui, olha, trânsito. Os outros da comunidade, que é a maior comunidade de GPS do mundo, vai passar pra ti. Moderado, intenso ou parado. Tu pode escolher uma rota alternativa daí, meu amigo. Certo? Aviso os perigos da pista. Por exemplo, se tem um perigo na rota, no acostamento ou clima. Certo? Buraco na pista e tudo mais. Aqui ele vai te dar dicas de preço de combustível. Tu vai poder clicar ali e vai ter o preço dos combustíveis, certo? Bate papo. Se tu tiver amigos que tem Waze, tu pode fazer bate papo com eles, certo? O que mais que posso te dizer aqui? Os radares, ó. Ele vai te avisar tudo. Tudo, tudo, tudo. Ele te avisa sobre o radar. É muito bacana esse GPS. Se a pista tá interditada, alguma coisa, é só você colocar ali também. Simples e fácil de usar, certo, pessoal? E aquela mulherzinha que tu viu a voz aqui no início, ela te dá tudo a dicar. Tem polícia parada, tem radar. Tudo isso é indicado ali, amigos. Então é muito fácil. Instale já no seu celular e não leve mais multas. Pessoal, nessa minha viagem pra Chapecó, tinha três polícias fazendo com um semáforo. Fazendo lá o negócio da velocidade. Eu tava na velocidade certa a pista, porque eu gosto de andar na velocidade certa. Mas se eu não tivesse com o GPS ligado e estivesse acima da velocidade, eu teria levado três multas. Então vale a pena você estar lá no seu celular e acabar com a nossa empresa de multas que o Brasil criou aqui pra ferrar o brasileiro. Tá bom, amigos? Grande abraço a todos. Fica aqui uma super dica do canal. Se gostou do vídeo, se inscreve, ativa o sininho pra não perder nenhum dos nossos vídeos. Fui, meus amigos. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo.